A gente começa a publicar as coisas menos graves, tá? A gente joga o anzol, que é justamente para que vocês sejam apressados, para que vocês se manifestem achando que o mais grave passou. Isto aqui não é suficiente para que a gente encerre a ditadura do judiciário. Pois bem, hoje foi pior que ontem. Hoje apareceu o caso da Revista Oeste e apareceu a ordem para usar a imaginação, que foi... Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. A bomba foi solta, né? Exabou tudo. Essa aí, para mim, foi pior do que a anterior, né? A Folha de São Paulo liberou mais uma e foi pior do que a anterior. A perseguição direta a um canal. A perseguição direta. E ele fala que agiu dentro da normalidade, dentro de tudo, numa boa. E aí eu pergunto sobre o que esse canal estava sendo investigado. Tanto que o cara olha lá e fala, olha, não tinha nada. Não tem nada lá, só tem notícia. Inventa uma notícia. Foi mais ou menos isso que foi dito. Invente uma notícia. Se isso aí não for passivo de empichamento, meu amigo, eu não sei o que é. O Pacheco precisa falar alguma coisa. O Pacheco precisa dizer algo, porque isso não é normal. Se isso terminar do jeito que está, pode esquecer o Brasil, né? Pode dar adeus. Pode dar adeus. Se o investidor vão sair, muita gente vai sair daqui. Muita gente vai abandonar isso aqui. Estamos de volta aqui em Oeste Sem Filtro, agora para repercutir algumas declarações de ministros do Supremo. Flávio Dino saiu em defesa do colega Alexandre de Moraes. Durante um evento sobre a regulamentação das redes sociais, Dino disse não enxergar violação da ordem jurídica na conduta de Alexandre de Moraes. Nesse momento ele é acusado de um crime gravíssimo, qual seja, cumpriu seu dever. Em relação a certos parâmetros de organização do mundo, aquele que cumpre o seu dever é atacado. E nós estamos, queridos colegas que aqui estão, diante da inusitada situação em que se questiona o exercício de ofício do poder de polícia. Confesso que desde ontem à noite até aqui não consegui encontrar em que capítulo dispositivo, preceito e isto viola qualquer tipo de determinação da nossa ordem jurídica. Por isso, ministro Alexandre, sei que Vossa Excelência caminha absolutamente em paz com a sua consciência e caminhe com essa convicção de que os procedimentos feitos foram o estrito cumprimento do dever legal. Bom, o ministro Flávio Dino foi o primeiro a se manifestar publicamente sobre o caso e agora a gente traz, porque na parte da tarde, a partir das 15 horas de hoje, na abertura da sessão do Supremo, o presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu a conduta de Alexandre de Moraes e classificou a reportagem da Folha como uma tempestade fictícia. Na vida, às vezes, existem tempestades reais e às vezes existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas. Todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Informações voltadas à obtenção de dados diante da denúncia de reiteração das condutas de desinformação e de circulação de ataques à democracia e de discursos de ódio. Portanto, em nenhuma hipótese, em nenhum caso, houve phishing expedition dirigida personalizadamente a qualquer pessoa de maneira aleatória. Informações para instruir inquéritos que já estavam em curso. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações solicitadas eram informações públicas. O decano da Suprema Corte, ministro Gilmar Mendes, rebateu as críticas sobre a atuação de Moraes e chamou as críticas do ministro de infundadas. Não é de hoje que o ministro Alexandre tem sido vítima, tem sido alvo de críticas infundadas acerca da condução das investigações sob sua responsabilidade. Todos sabemos que a censura que tem sido dirigida ao ministro Alexandre, na sua grande maioria, parte de setores que buscam enfraquecer a atuação do judiciário e, em última análise, fragilizar o próprio Estado democrático de direito, como V. a silêncio acaba de bem demonstrar. A condução das investigações por parte do eminente ministro tem sido pautada pela legalidade, pelo respeito aos direitos e garantias individuais e pelo compromisso inegociável com a verdade. O ministro Alexandre de Moraes também se manifestou publicamente pela primeira vez sobre o assunto. Ele afirmou que todos os procedimentos a que as mensagens fazem referência foram realizados no âmbito de investigações já existentes. Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes. Aqui, principalmente, o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Moraes justificou ainda que a solicitação ao TSE se deu em razão de a Polícia Federal ter colaborado pouco com as investigações. Esse procedimento poderia se dar de duas formas. Poderia se dar a partir de uma requisição minha à Polícia Federal, para que ela realizasse, poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, para que ele fornecesse os relatórios. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tenho, eu tinha o poder, pela lei, de determinar a feitura dos relatórios. Hoje, hoje, esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal, hoje, sim, eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. Bom, vários pontos aqui. Percebo a certa, para ser gentil, a certa insegurança, e percebo o sumiço daquele tol arrogante deles. E é o seguinte, tudo que vocês ouviram agora, isso aí, sim, é fake news, ou conversa fiada, ou mentira, mentira, besteirol, estão tentando tratar o povo brasileiro como um bando de idiotas, como sempre. Então, vamos, por partes. O ministro, o presidente Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, ele também disse durante dez anos que o terrorista César e Batiste, assassino, confesso, de quatro pessoas que nada lhe fizeram, era inocente. Ele está dizendo agora, quem disse que o Batiste é inocente, por que não dirá que o companheiro ao lado, até levado pelo corporativismo, que não deveria também atingir aí o timão da toga, por que ele não diria que o Alexandre é inocente? Mesma coisa com o Gilmar Mendes. Não, agiu dentro da lei. Como dentro da lei? Diz que os inquéritos já existiam. Que inquérito envolveu a revista Oeste? Como é que é? Fishing expedition. É jogar... Pesca probatória. É, joga a rede ali, vê o que vem e tal. Eles fizeram isso com a Oeste ou não? Pediu que recorresse à imaginação, à criatividade, para inventar coisas. Eles estão vendo outro processo? Eles não estão acompanhando o que a Folha vem divulgando? Em que mundo eles vivem? Vem o Alexandre de Moraes, que escreve livros sobre o assunto e diz que o Tribunal Superior Eleitoral tem poder de polícia. Tem coisa nenhuma. Não é nenhum tribunal. Não é nenhum tribunal. E ele usou, sim, o Tribunal Superior Eleitoral. Não, poderia recorrer a isso. Como é que eu vou pedir que mandem, encomendar, parecer... Isso foi exatamente o que fez. Ordenou aos dois sabujos ali que fizessem relatórios para incriminar alguém, porque ele assim queria. Ele orientou o que eles produziram sobre o Constantino, sobre a revista também, sobre centenas de brasileiros. E agora continuam mentindo. O ministro Barroso, que continua acreditando no João de Deus, especialista em estupro de vulneráveis ou não, ele pode acreditar, mas não tentar vender essa verdade a nós, essa mentira, vendendo como verdade a nós. Ninguém aqui é bobo. Vocês estão na defensiva, expliquem-se. Aí veio o Alexandre de Moraes. Não, porque a Polícia Federal poderia ter feito, mas não ajudou aqui e ali. Como? Mobiliza a Polícia Federal até para bate-boca de aeroporto? Vem com essa conversa fiada. O que me espanta é que eu vivi muito e até recentemente eu só conheci... Pessoal, eu estou rindo porque realmente parece piada. Parece piada. Porque ele mandou, cara, está lá os documentos falando que ele mandou espionar aí a revista e inventar uma notícia, inventa aí qualquer coisa e vem falar que não fez. Está escrito lá como que não fez. O cheio que faz uma tremenda ilegalidade, constrangido. Agora não, eles estão querendo ensinar como é que se julga. Isso é agir fora da lei. Fora da lei. Vocês agora são os acusados. Tentem encontrar alguma explicação, algum álibi, porque não há defesa consistente possível. E eu queria só dar um aviso para eles, porque eles são imprudentes e sofrem da chamada ejaculação precoce, que assalta os muito apressados em se defender quando não tem provas. Toda a série de matérias desse tipo, de reportagens, vou explicar para vocês, do Supremo, o timão da toga que sabe tudo. A gente começa a publicar as coisas menos graves. A gente joga o anzol, que é justamente para que vocês sejam apressados, para que vocês se manifestem achando que o mais grave passou. Isto aqui não é suficiente para que a gente encerre a ditadura do judiciário. Pois bem, hoje foi pior que ontem. Hoje apareceu o caso da Revista Oeste. E apareceu a ordem para usar a imaginação, que foi a ordem que foi retrucada com aquele negócio. Vou dar um jeito. Dar um jeito é prender alguém inocente. É punir quem não é passivo de punição nenhuma, por não ter feito nada de errado, como nós aqui. O próprio cara que disse, vou dar um jeito, disse que o que a gente fazia aqui era jornalismo. Ou não pode criticar o rei nu. O rei está nu, como diz a capa do histórico do José Roberto Guzzo. Já apresentamos aqui, apresentaremos outra vez. Defendam-se com alguma consistência. E pergunto de novo, onde estão os ministros que mantêm a vergonha na cara para defender o tribunal, não o colega ameaçado. Não o colega ameaçado. A entrevista dada pelo ex-ministro e ex-presidente do Supremo, Nelson Jobim, já aponta crimes que nós apontaremos aqui ao longo do programa. Não banquem os inocentes. Não apresentem um ditadorzinho como defensor da democracia. Não há democracia se há medo. Não há democracia se a lei não existe. Se a lei é feita por quem deveria guardar a Constituição. Expliquem-se enquanto é tempo, porque o pior vem aí. Vem aí e vocês vão ter que alterar essa conversa fiada que vocês tentaram vender apressadamente. Bom, Piotr, só para esclarecer para quem nos acompanha, essas declarações foram dadas na tarde de hoje, numa sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Eles estavam discutindo uma ação direta de inconstitucionalidade, nada a ver com esse caso, mas o presidente do Supremo, Barroso, se manifestou, o decano Gilmar Mendes também e, claro, Alexandre de Moraes também pela primeira vez publicamente falou sobre o caso. Os demais ministros não se pronunciaram. Cássio Nunes Marques, André Mendonça, enfim. Silêncio estridente. É, os três só que se manifestaram. O decano, presidente do Supremo, e também o ministro Alexandre de Moraes. Já que estava nesta onda de defender o Alexandre de Moraes, quem não defendeu está passando um recado. Talvez porque queira esperar ainda mais o que vai ser divulgado. Não sofrem, como disse o Augusto, de precipitação, né? Mas vamos lá. Eu vou começar com a fala do ministro Barroso, porque se o presidente da corte e o decano da corte não estão preocupados em preservar a instituição num momento em que ela ainda vai ouvir coisas importantes, porque essa reportagem não acabou ainda, é preocupante, porque nós estamos aqui para defender a existência e a integridade do Supremo Tribunal Federal, assim como do Tribunal Eleitoral. Vamos lá. Eu vou me reportar aqui a 2019, que é exatamente o primeiro ano do inquérito 4781, né, Silvio? O inquérito da fake news, né? O primeiro dele. 4781. 4781. Lá atrás, a procuradora-geral Raquel Dodd disse o seguinte sobre o Supremo Tribunal Federal. Chamou o Supremo, naquele inquérito aberto de ofício, de tribunal de exceção. A procuradora-geral da República chamou de tribunal de exceção. Não é bolsonarista. Mais que isso, chamou o inquérito da fake news de ilegal. Ela não economizou em nenhuma das palavras. É a procuradora-geral da República, tem fé pública o que ela está dizendo. É um órgão. Vamos lá. Vamos agora ao que disse o ministro Barroso. Ele, que está na cara ali, porque depois ele cita também, sem, obviamente, nomear, mas ele dá a entender que ele está falando do ex-presidente Bolsonaro, que ele não se dá com o ex-presidente Bolsonaro, que ele não tem nenhum apreço, enfim, está muito claro. A minha pergunta é qual é o apreço que ele tem pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito, pelo Supremo Tribunal Federal e pela Constituição Federal. Porque isso, talvez, vá balizar o que a gente pode pensar dele. Que é justo. É nosso direito. Não é uma ofensa. É só uma ideia. Ele disse, nesse momento, naquela fala dele, que ele acha absolutamente natural um inquérito aberto de ofício dentro do Supremo. Absolutamente natural. Com essa extensão toda e este tempo todo, eu não posso reputar ao ministro Barroso ignorância no direito. Não, ele não tem essa ignorância. Muito pelo contrário. É um conhecedor do direito. Como ele consegue chegar a essa conclusão de, sim, achar natural o processo todo, o inquérito lá, há cinco anos, com a extensão que teve, ou seja, sendo desdobrado, desdobrado e não tem fim? Bom, isso é uma coisa que ele precisa responder. Eu não conseguiria fazer por ele. Ele acha natural o TSE ter poder de polícia. O TSE é poder de polícia. Olhe para o TSE desde a redemocratização, que é o período que nos importa, porque ali, nos anos 80, veio a Constituição. Você viu o TSE com poder de polícia? Não. Agora ele acha normal o TSE com poder de polícia. Até justificou, inclusive, num dos atos do ministro Alexandre de Moraes. Ele também não fez nenhum reparo ao que eu vou chamar de conversas cabulosas, além de debochadas, completamente inapropriadas, para um juiz e o representante desta comissão que estava lá no TSE, o talha-ferro lá, que representava lá o combate às fake news e à desinformação. Ele achou natural aquela conversa toda, risos, emojis de gagalhada. Use sua criatividade. O que é criatividade jurídica? Porque esse país já tem uma história de criatividade contábil e deu errado. No governo Dilma Rousseff. Então, quer dizer, não dá para ficar só nessas platitudes jurídicas. Mais que isso. Ele acha normal também o avanço sobre as prerrogativas do Congresso, do Supremo, tirar, parlamentar o seu direito, que está no artigo 53, de ser completamente inatacável parlamentar no que ele diz e no que ele vota. parlamentares, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, perderam as redes sociais. Perderam as redes sociais. Bom, pessoal, como é que é que fala o negócio aí? É ataques à verdade. Ataque. Que ataque, bicho? Porque eu vi uma pessoa atacando. Eu vi provas contra uma pessoa. Como que eles querem virar o jogo desse jeito? Então, sinceramente, eu não consigo entender essa virada de jogo aí. Sinceramente, não estou entendendo, gente, o que está tentando ser passado. O que eu vi foi lá escrito. Ache alguma coisa contra o Canal Oeste. Procure. Dá um jeito aí. O que eu vi foi isso. Eu não vi nada de ataque a ninguém. Quem eu vi atacando foi eles. Em todas as duas matérias que saiu ontem e que saiu hoje. Aí os caras querem colocar o cara como vítima. Querem criar narrativa para colocar o cara como vítima. Gente, o que isso aí espanta de investidor? Vocês não têm noção. Espanta de empresário que estava querendo ampliar seu negócio. Vocês não têm noção de pessoas que queriam comprar um imóvel. Não está escrito o tanto de gente que se espantou com isso aí. Pessoas que estão pensando em montar um negócio aqui no Brasil, ela se assustou com isso aí. O fato é que se não acontecer nada, se não for afastado, se não for empichado, vai arruinar muita coisa aqui no Brasil. Muita coisa. Fora a sanção que o Brasil já pode sofrer aí dos Estados Unidos, né? Pode não. Pelo que eu andei pesquisando, é uma certeza gritante de que o Brasil será sancionado pelos Estados Unidos, caso o poderoso chefão continue. Deixa eu dar uma olhada aqui na cor. Cotação do dólar hoje. Deixa eu ver quanto o dólar encerrou. Estranhamente, o dólar encerrou com uma pequena alta, né? Pequena alta aí. 5,47. O dólar chegou a bater 5,78, né? E eu não sei como o dólar não deu uma reaívida brutal após essas notícias. Vamos ver amanhã, né? Amanhã é o último dia da semana, de pregão, né? O último dia que tem pregão no mercado financeiro. Como vai reagir o dólar após essas falas aí? Porque, gente, pô, não precisa ser muito inteligente pra ver que ele mandou, cara. Mandou o tanto que mandou que prejudicou o canal, né? O canal Oeste foi prejudicado por um ano. Um ano. A mando de quem? Tá lá, o cara lá, o amigo dele lá, o juiz, sei lá, assessor, não sei. Olha, não tem nada lá, só tem notícia. Aí vem o cara e fala, dá um jeito aí, sempre acha alguma coisa. Pesca probatória, gente. Isso tá aí, pesca probatória. Aí vem o Pacheco falar que sem chance, sem chance de empichar o cara. A lei brasileira, ela é vulnerável, né? Muito vulnerável. Quem criou essas regras aí, dá. Falhou. Falhou feio. Por quê? Vamos lá. Ó, prevaricou o presidente da casa. Prevaricou, queda. Derruba o cara. Ah, tem que ter maioria. Não, não precisa ter maioria. Prevaricou. Cometeu o crime. Não precisa nem ter maioria de votação pra derrubar. Basta apresentar as provas. Ó. Aqui é um crime. O outro ali prevaricou. Não quis. Pronto. Derrubasse o cara. Precisa ter uma maioria gigantesca, né? Uma porcentagem ali de voto. Ó. Vamos ver uma porcentagem de voto. Mas aí tinha que ter a prova. E nesse caso tem. Ele não quer assinar o pedido de impeachment. E é legítimo, cara. É legítimo. Tá. Todas as provas tá mais do que expostas aí pra todo mundo ver. Há alguns meses atrás o Elon Musk falou que tinha prova suficiente. Que ia mostrar tudo. Que era exatamente o próprio poderoso chefão que tava mandando fazer. Alguém tem dúvida? Só que o Elon Musk arregou. Arregão. Arregão, né? Só veio aqui, ó. Fez um, ó. Forte, ó. Basou. Fez um papel forte. E, ó. Falou um monte de abobrinha. O VARDI usou a emocional do povo brasileiro pra fazer grana. E, ó. O VARDI também. O VARDI falou que ia mostrar as conversas. E aí? Não mostrou. Arregou. Né? Arregão. E agora o Senado precisa agir, cara. Não tem. Não tem. O Senado precisa agir diante dessas. Irregularidades aí. Todo mundo tá vendo. Todo mundo viu. O cara mandou derrubar um canal. Mandou. Ah, mas o que que tem lá de errado? Olha, eu procurei. Não tem nada. Só tem notícia. Eles não estão falando nada. Percebição. E continuar, cara. Esquece. Eu acho que não tem mais, assim, sustentabilidade pra ele. Se ele continuar, esquece o Brasil, gente. Esquece o Brasil. Vai ser muito difícil se manter aqui. Muito difícil. Muita gente vai começar a dar no pé daqui. Ou já preparar uma residência em outro país. Muita gente. E se não cair agora, não vai cair pro Sansão. Porque o Pachequinho lá não... Alguma coisa o Pachequinho tem. Algum podre grande. Alguma coisa estranha aí. Porque não faz sentido isso. Não faz sentido isso.